A força motriz que move todo o corpo de bombeiros militar de Minas Gerais vem dos próprios militares. Por isso, cuidar da saúde de cada bombeiro é prioridade para nós. Dentro da nossa instituição, a Assessoria de Assistência à Saúde, AES, vem construindo estratégias e ações alinhadas com as diretrizes do comando. Esse esforço permite aos nossos militares e seus dependentes o acesso a serviços especializados de saúde física e mental. O melhor exemplo disso é o Programa de Saúde Ocupacional, PSO, que a cada dois anos convoca bombeiros da ativa para avaliação médica, odontológica e psicológica. Nas consultas, é realizado um monitoramento individualizado da saúde dos militares, permitindo que a nossa tropa esteja sempre pronta para a atuação, além de promover a qualidade de vida dos bombeiros. Nos últimos anos, diversas ações relacionadas ao cuidado com o nosso efetivo foram desenvolvidas, em especial nas grandes operações, como, por exemplo, na Operação Brumadinho, a maior operação de busca da história do Brasil. Nos orgulhamos de, até o momento, nenhum acidente de trabalho grave ter sido registrado nessa operação. Além disso, a saúde dos militares que atuaram e ainda trabalham nessa ocorrência é acompanhada de perto pela instituição. Devido à pandemia da Covid-19, cuidar da saúde da nossa tropa ganhou ainda mais importância. Por isso, o Corpo de Bombeiros Militar desenvolveu protocolos de segurança, distribuiu equipamentos de proteção individual e produtos para a higienização. E ainda mantém o monitoramento de casos suspeitos e confirmados de Covid. É importante ressaltar que o comando da instituição atuou de forma contínua e efetiva nos níveis federal, estadual e municipal, o que promoveu de forma ágil o acesso de todos os militares à vacinação contra a Covid-19 de forma prioritária, inclusive provocando a mudança na sequência do Programa Nacional de Imunização. Todo o cuidado com a nossa tropa é possível graças ao trabalho incansável dos militares do quadro de saúde. Dia e noite, e em diferentes regiões do Estado, mesmo diante da pandemia, esses profissionais arriscam suas vidas para salvar quem está a serviço do povo mineiro. Nesse momento desafiador, agradecemos a abnegação de cada militar da saúde que nos mantém saudáveis e seguros para que possamos continuar cumprindo a nossa missão. No próximo episódio, vamos falar sobre a regulamentação das atividades auxiliares. Salvar! 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 Salvar!